e aí e aí e aqui no canal domingueira da Bahia estamos aqui em família ali as mucs o dia o que antes é falou gente bom dia gente gente está indo no parque da Malvi que aqui um parque da cidade maravilhoso 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 quem vem aqui para essa região tem que ir lá tipo assim tem que almoçar lá no tipo alemão é um lugar lindo mostrar um pouquinho para vocês tiver nada uma voltinha com elas e valas para tomar um solzinho ver a natureza né filha e até a Lulinha vai junto só não vai se jogar na água né Lula última vez que a gente foi gravar um aquele negócio de aniversário delas é só daqui quem assistiu viu ela se jogou dentro da lagoa tava tão linda para gravar parecia depois um miojo sei lá o que é ai mãe me deixa esse é o restaurante típico alemão quem vier tem que vir aqui que é muito gostoso tem um outro restaurante lá em cima e feliz é aí tem aqui ó barraquinha que tá fechado ainda mas vem com muitas famílias sabe com cachorro bebê passear que tem um lago nele ai é muito gostoso aqui oi meus eneis vamos passear aqui ó a Lolinha junto o papaizinho e bora olha só que delícia o pessoal vem andar de pedalinho aqui que a Lula se jogou inclusive da última vez dá uma volta na lagoa quer dizer não dá pra dar uma volta inteira porque é muito grande não tem que ir duvido gente a Lula se jogou aqui e foi para baixo do deck ainda lembra desespero meu Deus cara quase que o Gabriel pulou para salvar ela ai que delícia cansativo em cansativo com esse calor no caso tá dando a volta inteira na lagoa muito gostoso parque é maior que isso tá lá tem mais coisas aí tem uns restaurantes lá para cima é muito bonito aqui todos demais aí né a chonga da mamãe esqueceu de uma toalha para elas sentarem aí agora a mamãe cede a camiseta para os neném sentar né filha o papai tá dando uma maçãzinha para os neném a Lula aí baforida tadinha agora tomando aguinha ai que delícia mamãe nossa família aqui reunida no domingueiro é bom então voltando para casa já com a vovó o almoço hoje vai ser frango de padaria frango de televisão frango e roda frango e roda eu não comi nada gente nada tô em jejum eu odeio fazer jejum mas acabou o ovo lá em casa eu gosto de comer o ovinho de manhã assim né E aí ontem à noite a gente foi no um rabibs comprou ovo 300 mil esfihas para congelar né aqui tão gostoso então comi muito ontem à noite por isso que eu não tô com fome agora né quer dizer agora eu já tô mas de manhã acordei sem fome e tá indo para casa já ficar lindo minas passearam pezinho na grama contato com a natureza maçã comeram maçãzinha e é isso aí bora para cá a Lula tomou muita água agora e as meninas também molharam todo vestido tanto mais ou tá esbaforida aqui na frente do ar mãe também deu alguém a paella né é muito obrigado e olha isso pessoal olha é isso pessoal vai com a tia letícia Vem que a gente consegue Vem Vai Serena Vem Vem Eu consegui Vem Vem Serena Vai filha Isso A cara de sua peca Laura Ai meu Deus A Laura tava tomando água Serena arrancou a garrafa da Mulder Eu tô tomando aqui meus bons drinks Tô tomando tônica só Não tem álcool, só tônica Almocinho de domingo, franco e roda Arroz Carne, brócolis, barofa Maionese Volta Essa aqui é maionese fitness Que não tem molho Essa aqui é original Essa é com maçã Essa é sem maçã E os nenéns vão comer arrozinho, frango e brócolis Olha o câmera O que você tá comendo? Já almoçamos Agora tá vindo pra casa Tava tão gostoso Franguinho de padaria Assim Mais gostoso foi ver elas brincando Nós tava muito divertindo da comida Enfim, tamo indo pra casa né Lô É mãe As mituquinhas vão dormir Tão peladona Entendeu? Tavam que curtir a serena de franjo Que fofinha Que fofinha Esmango vocês Franjuda Ai meu Deus Cabelo de Ace Ventura com franjo Chegamos em casa A mamãe botou o pia nos nenéns Tomou a mão no mamazinho pra dormir né? Vamos dormir no soninho? Vamos Cabeludo Gente, meninas dormindo Papai jogando E eu vou trabalhar Sim, domingo Vou trabalhar Gente, papai foi dormir com elas Tá só eu e aqui ó Eu e a Lola aqui Eu vou abrir minha caixinha do oficial que chegou Lembra que eu falei pra vocês que eu tinha... Eu acho que é isso Que eu tinha pedido... Aquele BB Cream, né? Aquele protetor solar com cor Olha que legal, meu Deus Eu vou testar e depois eu falo pra vocês como é que é na pele, enfim Eu uso um lá uns 5 anos mais ou menos Que é da Shiseido, só que ele é muito caro Esse aqui é bem mais barato Quero ver se é bom na pele, enfim Depois eu falo pra vocês E olha só, fator 50 também igual o que eu uso Esse aqui é fator 65 O óleo que eu pedi, o óleo corporal Que eu uso depois do banho dessa marca É que essa aqui é uma marca que vende no site do oficial É muito boa Muito bom o óleo E aí também pedi a minha vitamina D que acabou né Que eu tava usando desses de farmácia normal Aí agora eu vou pegar esse aqui manipulado de 5000i E isso aí, ó Esse aqui eu tomo um por dia E aí é indicado tomar junto com ômega 3 Pra melhor absorção E aí E aí Olha gente Eu tô chocada, testei na mão né Claro que tem que testar no rosto que tem as manchinhas Mas... Porra Se for igual tá na mão aqui, tá? Tá maior, se você tá no rosto eu conto pra vocês Olha quem que curou já, pessoal Tô brincando com as caixinhas da minha mãe Fala pro pessoal como que é bom esse produto, filha Ela falou, viu gente Olha, tá fazendo... Com a embalagem de ponta cabeça, nossa Com a bunda da Lola ali do lado Gente, mas sério É um fator de proteção 50 Desse aqui 65 Esse aqui que é o stick, né É o BB Cream... É BB Stick no caso Que é um bastão Ai que peixe de mexer no rosto Que peixe de mexer no rosto Enfim Depois eu mostro pra vocês um antes e depois Tua mana tá tocando terror, filha Bora lá Dormiu demais? Bate palminha, palminha de nete Amor, tu ouviu isso? Sim, ela faz sempre Lola Regina Mordei tua irmã Olha, eu mordo você Mordo muito Ai mãe, sei que você me morde já Eu mordo a mana e você me morde Ela nunca mordeu os meninos Isso é muito cuidadoso, né filha É? A mania é muito Vocês puxam o pelo dela Faz a lola de gato e sapato E ela fica pra cá Gato não De cachorro e sapato, pai Eu fico aqui dormindo em pé Com as minhas irmãs me encheu o saco Me esculhambando Estamos comendo uma banana Quer dizer, estamos tentando comer Ai bichinho Nenê, nenê, nenê Claro que vou pra maninha Alegria Maninha Ó mamãe Gente, tomei banho já A gente vai no mercado E as pitús E as muquinhas Vão ficar na casa da vovó É Vovó? As três, né? Ai filha Ai mãe, pai Voltem Saudades Quando a gente sai Ela fica aqui na frente Olhando pro portão Esperando a gente O Gabriel no caso, né? Ou aqui Bem aqui na frente No portão Tadinha Daqui a pouco ela vai ver Gente, isso aqui é a melhor invenção Melhor Esses potos tão gigantes de Catupiry A gente come muito Essa aqui pra gente é a melhor marca Meu Deus A gente ama Sua bica Qual que é? Olhos vegetais Gente, não filmei nada lá dentro Porque o pessoal encrenca, né? Quando chegar em casa eu mostro o processo Mercado é mercado Hã? Mercado é mercado É, mercado é mercado Compras da semana Aquela coisa, né? Pão O básico A gente pegou 300 mil iogurte Proteito Verdade Olha o Pula Pula Gente, isso aqui a gente alugou Não sei se eu falei pra vocês já Mas eu tava vendo pra comprar As meninas eram mais novinhas E aí tipo custa uns 1.300 reais Imagina, dois, né? Ou tipo um No caso que eu fiz agora Pra ficar alternando Enfim, é caro E aí aqui em Jaraguá tem uma moça Eu fiquei sabendo que era uma moça Tem uma moça que aluga berço Tudo de bebê, sabe? Até brinquedo Não se usa por um tempo só É, tudo E aí eu falei Cara, eu vou alugar Ela higieniza cada, né? E aí fui renovando Eu renovei 4 meses Fiquei 4 meses com o jumper Agora não precisa mais Porque as meninas nem querem ficar paradas Elas querem sair acutear, né? E aí vou devolver já essa semana Porque já venceu Tava lá no corta-malas A gente teve que botar pra cá Pra caber as compras E falando das meninas Gente, a Laurinha vomitou essa noite Foi tensa, tá? Era meu turno essa noite Olhou o papai Olhou o papai E daí, cara Dormindo mal E enjoada Enjoada Eu colocava o espetinho Ela não queria Dava mamar Ela não queria Aí comecei a fazer massagem Na barriguinha dela Não sei se, né? Nada e nada Daqui a pouco eu tava lá fazendo massagem Na barriguinha dela Daqui eu só ouvi Vindo assim A barriguinha não Tava nas costas, né? Porque ela gosta de massagem nas costas Pra dormir E daí, quem não gosta? Tava lá eu fazendo carinho assim Daqui a pouco só ouvi um jato assim Vindo, tadinha Ela olhou pra ti rindo aí É, daí eu acendi a luz Correndo assim Dela me olhando no berço Toda vomitada De madrugada Às três da manhã Nariz Tudo, a coxa Tudo, tudo Vomitado E ela rindo pra mim Não dá Ah, enfim Minha simpatia Minha simpatia Vamos levar pra casa agora Vamos levar as compras lá em casa primeiro Aguardar, organizar E depois Vai pra lá buscar, né? Vai buscar Tem que dar banho nas pitús E... Mamãe dormir Mamãe dormir E a gente vai jantar Nossa, que fome Não se deve ir no mercado com fome Mas... Flexível Não tem, né? Não tem uma coisa fixa E também não tem certo e errado, tá? Às vezes vocês podem olhar isso aqui Eu já recebi muitos comentários Sempre que eu mostro coisa de mercado Ai, é muito industrializado Então você faça as suas escolhas Como for melhor pra você, né? Mais natura possível Essa caixa aqui eu já tô separando Pra levar pra tia Elis Tem frutas Algumas coisinhas aqui Que as meninas consomem lá, né? Gelatina também Zero Água de coco Macarrãozinho de letrinha Que elas gostam Enfim Algumas coisinhas aqui Que eu tô separando ainda Batata que eu separei aqui Então batata Laranja também separei Banana Diferente A gente toma sem açúcar Torradinhas Multigrãos Essa aqui tem 23 calorias, ó Por unidade Água de coco Esse aqui que eu falei pra vocês Que a gente usa, ó O Gabriel comprou pra provar Mas tem na Growth também, tá? O da Growth tá... Tem no site, inclusive Ou tá em foto Acho que tem É óleo de coco O da Growth é de óleo de coco Esse aqui é... São óleos vegetais variados Deve ter soja, canola, mas... É... Enfim Café Esse aqui é iscas de frango, tá? É frango, frango mesmo Não é nuggets, né? Aquela massinha rosa É... Peit de frango É, peit de frango Dá pra ver a fibra do frango Aí a gente pega esse tempurá Que é aquela casquinha bem levinha E também, assim, empanadinho aqui Energético Amaciante Frango Muito frango Esse frango aqui a gente adora Ele é temperadinho já Chiclete Esse aqui eu comprei Esse que também vai pra eles Pra colocar na comidinha das meninas Enfim, já tem várias Higienizado pra consumir E a gente tem... Ele tem vários leguminos gostosos Aqui e tal Pra babies Aí tem pão Comprou pão Que a gente congela também Mamão Esse com cílio aqui Nossa... Nossa, bem macio Bem fresquinho Ovo Pipoca Essa aqui que o Gabriel come Que vocês perguntam Ela é a Supreme Com menos gordura Iogurte zero Gabriel pega sem... Sem gosto Não gosto, mas enfim Aí eu tô... É, mas aí tipo Com sabor eu prefiro Esses aqui, ó Porque eles tem... Com proteína a gente vai provar Esse aqui de doce de leite Que é sabor novo Mas eu peguei esse aqui Tem 25 gramas de proteína Adoro É porque assim, às vezes, né? Você mulher me entende Às vezes você tá... Meu Deus Sabe dificuldade bater Vira isso aqui, acabou Bateu pau 25 gramas de proteína Tem baixo carbo Maravilhoso Manteiga Leguminhos aqui já picadinho Esse queijo Gabriel que gosta Não gosto muito desse colinguim não Presunto queijo ralado Essa torradinha aqui A gente gosta também Gabriel come mais que eu Mas é tipo 5... 5 calorias por... 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 Por torradinha Acho que vale mais a pena Essa daqui Tem 23 Uma torradona, né? E uvas A gente ama Essas aqui Que são sem esse ambiente E é isso, gente Ah, tá Mais mostarda Esse aqui é um... É um molho mais... O melhor molho Porque ele não tem... Ele tem pouquíssima caloria Aí dá pra comer assim mais À vontade E chocolate Isso aí Esta foi a comprita de hoje Ai, gente Eu pulei minha flexibilidade aqui Olha isso Eu tava querendo muito um docinho Muito, muito Mas aí eu fiquei assim Hum... Que que eu pego? Algo que vale a pena Aí essa caixinha aqui Vem... Meu Deus, acho que vem 4 bombonzinhos só Mas é sensacional Sabe aquelas calorias que valem a pena? Então eu peguei essa caixinha Gente, já são 7 e meia da noite Eu já tava esquecendo das minhas bagas Acabou meu ômega... Quando não acaba um, acabou o outro Agora chegou a vitamina D Tem que inclusive tomar com ômega 3 E acabou ômega 3 Ah não, tem aqui ó Ah, que bom Esse aqui é da Growth só São só duas cápsulas por dia Igual o da Oficial Pharma Então bora tomar esse monte de bagas E monte de vitaminas Maravilhosas E isso aqui eu acho que tá me ajudando muito a pele Acredito Tudo que eu tô fazendo, né Mas isso aqui assim Tá potencializando o aclareamento das manchinhas Vocês já sabem, mas não custa repetir Todos os produtos no site inteiro da Oficial Pharma Que aí já tem um preço maravilhoso Vocês tem desconto usando o meu cupom AMANDA Cupom AMANDA Dá descontinho pra vocês lá Os preços já são maravilhosos, gente Ainda mais desconto com o meu cupom Então assim, vale demais a pena E no site da Growth Com todinho vocês tem desconto com o cupom FLEX Achei Tinha mais um inteirinho Quem chegou? Um bebê número 1 Oi Um bebê número 2 E um bebê número 3 Adoraram pra ir embora É mesmo Vocês queriam brincar? É isso Tem que tomar um baginho pra dormir E o pé dela na piscina Pra limpar o grosso Ah é? Vamos tomar banho? Ai que felicidade mamãe Gente, olha que coisa engraçada Filha, olha aqui pra mãe Que pergada Ai, eu tô dividindo pra fazer a chiquinha Ai, muito Mãe É uma agotosa Mãe assim, é o jeito que dá, tá gente? Até tudo bem Pelo menos o cabelo acorda assim, deste tamanho Minha filha Vai ser o mais amado da minha vida As duas estão cheirosinhas já Ai, que trabalheira Quem que tá chorando que não saiu uma lágrima Mãezinha Mãezinha É, a mãezinha tá aqui É Ai, 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 conta tudo pra mãezinha Oi amor Tudo bem aí amor? Essas meninas aí estão te incomodando? Não Não Vai lá do papai Vem Pega o papai Vai pegar o papai Morde, morde Minha janta no domingo não tá assim aquelas coisas, sabe? Mas eu posso tá gostoso É um pãozinho massinha que a gente comprou agora no mercado Com frango que a gente comeu na hora do almoço Peito de frango dentro Umas 100g E ai, nossa, ali vamos É queijão e queijo Agora eu preciso comer Com licença, gente Oh filha, assim não dá pra mamar Vira assim sua perereca Aqui sua filhinha É assim que mama Olha essas duas, meu Deus do céu Tem mamar de lado Esse pode Assim Isso Olha isso Filha Precisa as meninas dormirem agora Tô sentindo que essa noite vai ser uma boa noite Porque agora já são Se deu bem É, se deu bem Ó, são 10 pras 9 E elas dormiram agora Então assim tem tudo pra dar certo Essa noite Sem ninguém vomitar, né? Enfim Eu me despeço por aqui Se você curtiu o vídeo de hoje Deixe seu like Comenta aqui embaixo Se inscreva no canal E a gente se vê no próximo vídeo Valeu Tchau 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 Tchau